Sadguru, se a criação é perfeita e o Criador fez um trabalho tão bem feito conosco, como você costuma dizer, por que existe tanto sofrimento no mundo, por que precisamos depender da compaixão do outro para existir aqui? Então, se o Criador fez um trabalho tão bem feito conosco, por que existe tanto sofrimento no mundo, por que precisamos depender da compaixão e da compreensão do outro para existir aqui? Isso é como aconteceu um garotinho, chegou em casa com uma nota de 10 dólares. O que? Luke, em Ohio. Um garotinho chegou em casa com uma nota de 10 dólares. Sua mãe perguntou. Ele disse, eu achei. Sua mãe perguntou, Luke, você achou mesmo isso? Você tem certeza? Ele disse, sim, mãe. Eu até vi o homem que procurava por ela. Por que existe tanto sofrimento? Se este é um trabalho perfeito, é um trabalho tão perfeito que lhe dá a oportunidade de ser do jeito que você deseja ser? Se a criação não tivesse lhe dado a oportunidade necessária para ser o que você deseja ser, então não haveria possibilidades, não é mesmo? Então não haveria tal coisa como liberação. Então, por que criar um aprisionamento e depois a liberação? Por que não poderíamos ser libertos? Então não existiria criação? Somente porque existe a criação, agora há possibilidade de ir além dela. Agora, na natureza animal e em outras formas de vida que você vê à sua volta, de todos os tipos. não existe muita possibilidade. A possibilidade é somente sobreviver, procriar, seguir em frente com a vida e um dia morrer. Porque não existe muita possibilidade, também não existe muito sofrimento. Você não vê outras criaturas do planeta sofrendo como os seres humanos. O sofrimento deles é puramente físico. Se eles estão fisicamente prejudicados, eles estão em dor. Mesmo em dor, eles não conhecem o tipo de sofrimento que um ser humano conhece. O ser humano conhece esse sofrimento não porque a criação lhe deu esse sofrimento. A criação apenas lhe deu a liberdade de fazer o que você quiser de si mesmo. Você está criando sofrimento para si? Ou uma grande parte da população mundial decidiu criar sofrimento para si? Isso é uma escolha. As realidades físicas, às vezes, são confortáveis, às vezes, não são confortáveis. É assim. Recebemos a inteligência necessária para criar o conforto necessário para nós mesmos. Esse não é o problema, na verdade. Se não tivermos problemas uns com os outros, criar conforto para toda a população mundial não será um problema. Não é de todo um grande problema, na verdade. Simplesmente porque nós temos problemas internos. Simplesmente porque esta liberdade, que deveria ter sido uma bênção, tornou-se uma maldição para a humanidade. Neste momento, o que os seres humanos estão sofrendo não é com o seu aprisionamento, eles estão sofrendo com a sua liberdade. Se você sofre com o seu aprisionamento, tudo bem. Mas se você sofre com a sua liberdade, isso é trágico. Neste momento, infelizmente, os seres humanos estão sofrendo com a sua liberdade. Neste momento, você pode fazer qualquer coisa de si mesmo. Você pode criar alegria para si mesmo. Você pode criar sofrimento para si mesmo. O que fazer se 50% ou 90% das pessoas estão decidindo criar sofrimento para si mesmas? Isso não é uma falha da criação. Ela apenas lhe deu a liberdade para que você possa ir além. Uma vez que você veio como um humano, você não está mais preso. Outras criaturas estão presas em seus próprios instintos. Para além disso, elas não podem pensar. Você possui instintos para sobreviver, mas ainda assim você tem a possibilidade de ir além desses instintos. Se você não escolher ir além, isso quer dizer que você ainda não foi suficientemente tocado pelo sofrimento. Porque é uma pena que, no mundo, pouquíssimas pessoas transcendam sua inteligência. A maioria das pessoas precisa ser esmagada pela vida. Somente então elas transcenderão. Somente então elas pensarão em ir além. Do contrário, não. Eu não sei se você está ciente disso, Luke. Você chegou cedo, mas na Índia... Se você disser para alguém que estou vivendo num ashram. Eles perguntarão a você, por que o que deu de errado? O que aconteceu com a sua vida? Portanto, elas acreditam que somente depois que algo realmente der errado, você irá para um ashram. Ok. Porque a inteligência da maioria das pessoas é tal. Porque elas guardaram seus cérebros em frigoríficos. Elas acham que vão utilizá-lo no futuro. Então, elas só podem buscar algo além quando alguma coisa realmente der errado em sua vida. Até então, mesmo se algo der realmente errado, elas irão apenas rezar para uma vida melhor. Na próxima vez. Você não precisa depender da compaixão de ninguém ou da compreensão. O mundo todo pode viver sobre o guarda-chuva da sua compaixão e compreensão. Eu gostaria de vê-lo se posicionar desta maneira. Que o mundo viva sob a sua compaixão e compreensão. Você não vive da compaixão e compreensão dos outros. Se você tem alguma dignidade, é assim que deve viver. Não é? Não é mesmo? Não é? Não é? Não é? Amém.